Deputados vetam prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. A emenda que visava a extensão até o mês de dezembro foi rejeitada pelos parlamentares. Na votação foram 309 contra e 123 a favor. Enquanto eu leio a matéria pra vocês, eu quero que você preste atenção nos nomes dos deputados pra que disseram não, pra que as pessoas continuassem recebendo o auxílio pelo menos até dezembro. Então marque bem o nome desses caras. Em seguida a gente vai comentar dois nomes que eu faço questão de comentar. Eu vou continuando com a matéria e você vá prestando atenção no nome desses camaradas pra que você nunca mais vote neles. Câmara dos Deputados votou contra a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro. O benefício foi criado para atender os trabalhadores autônomos, informais, desempregados e microempreendedores individuais, os MEIs, durante a pandemia do novo Sungamonga. Recentemente o governo confirmou a prorrogação do auxílio de R$ 600 por mais dois meses. Ao ser lançado, a medida atenderia apenas por três meses. Agora serão cinco. Até o momento o governo não definiu como será realizado o pagamento das duas parcelas. Até então, as parcelas são pagas de R$ 600 de uma só vez. Porém o ministro da Economia, Paulo Jegues, que diferente das três parcelas inicialmente, a quarta e a quinta serão pagas no início e no fim do mês, de acordo com a data de nascimento de cada beneficiário. Sendo assim, a quarta e quinta será repartida em quatro pagamentos. Confira como vai ficar. Final de julho, R$ 500. Início de agosto, R$ 100. Meio de agosto, R$ 300. E final de agosto, R$ 300. Aí, meu caro irmão, você vê o esforço que o governo faz, né? Principalmente quando fala de economia, o Paulo Jegues. Ele faz isso justamente para dificultar a vida do trabalhador. Se tem que pagar, paga logo. Mas ele faz justamente assim, dividindo esses pagamentos em quatro. A pessoa vai ter que estar indo ali naquelas datas certinhas, porque se passar daquilo ali, perdeu. Então a ideia é dificultar para que as pessoas não tenham acesso. E eles possam dizer, olha, o auxílio está aí, você é que não prestou atenção. Tirar a culpa que é deles e só deles, para cima de você. Agora, sabe o que é que me chateia desses dois nomes aí? Que eu quero que você preste atenção. E eu quero que você grave o nome de todos. Eu sei que é difícil, mas eu estou colocando a lista aí, passando lentamente. Justamente para que você preste atenção nos nomes desses camaradas. que votaram contra o próprio país. A situação é o seguinte, família. Você já sabe as denúncias que teve contra esse Aécio Neves, né? E mesmo assim, o cara continua lá, criando leis e decidindo pelo povo. Como um legítimo representante do povo. O outro que eu destaco como um verdadeiro cara de pau, é o deputado Celso Russomano. Ele vive postando vídeos aqui no YouTube, com a Patrulha do Consumidor. fazendo um trabalho que acaba criando a admiração de muitos brasileiros. O cara vê-lo ali, fechando mercadinhos, tentando fazer valer o suposto direito do consumidor, que já é lesado desde a hora que o produto é vendido, com preços abusivos. Mas ele vai ali e tem conquistado muitas pessoas. Eu mesmo confesso que eu gosto de assistir a Patrulha. Não porque eu acho que o trabalho dele seja um trabalho verdadeiro. Eu acredito que ele faz aquilo apenas para ganhar voto. Mas porque você acaba entendendo um pouco mais do assunto, né? Sobre o código do consumidor, por exemplo. Agora, a hipocrisia já fica de cara, porque você vê que o cara fecha mercadinho, fecha açougue, fecha lojinha. Mas nas grandes, que são as principais que mais lesam a massa consumidora, não só um consumidor aqui, outro ali, a massa mesmo, eles não têm aquela agressividade que tem com os pequenos. Lá eles dão grito, eles mandam fechar, dizem que vai levar para a delegacia. Mas com os grandões, não. Os grandões continuam fazendo o que sempre fazem. E por mais que se crie lei, os caras continuam agindo da mesma forma canalha de sempre. Então é uma coisa que é só para inglês ver mesmo. Aquele trabalho que o Celso Sonsomano faz, acaba sendo um trabalho apenas para inglês ver. Agora, quando chega a hora da verdade, como aí, né, nesse caso, o cara fica contra o próprio povo. Então, família, isso é de uma revolta, porque eu sei que apesar de tudo isso, tem gente que ainda vai arrumar desculpa para eles. Vai dizer, olha, Davi, mas é porque se continuar, o país vai quebrar. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Vai olhar o quanto a gente está pagando da dívida, de juros de dívida interna e externa. Vai olhar isso. Só fala isso quem realmente não tem conhecimento nenhum de causa. Recentemente, postamos um vídeo do Cabo Daciolo explicando justamente isso, que esse dinheiro que é pago do auxílio emergencial é uma micharia para o governo, dado ao Tesouro Nacional que nós temos em cash. Não é uma coisa que a gente precisa arrumar, nós temos esse dinheiro. Sem contar que o dinheiro que você dá a um pobre, esse auxílio emergencial, ele acaba voltando para o governo mesmo, porque a maioria desse dinheiro vai ser consumido com pagamento de imposto, que tudo acaba, de um jeito ou de outro, voltando para os cofres públicos. Mesmo assim, eles querem, porque querem, quebrar a nossa nação. E eu dizia isso a vocês, meu caro irmão, e é isso que me dói, porque há quanto tempo eu venho falando que é justamente isso que eles querem. E que cada empresa brasileira que for privatizada, que for quebrada, que for sabotada, vai gerar um novo imposto. E aqui eu tenho uma prova nesse vídeo. Vocês são testemunhas que eu sempre disse isso. Olha, quando eles falam em estado mínimo, eles estão falando em estado mínimo para te dar benefício, para te dar retorno. Porque hoje você paga esses impostos caros, mas eles te dizem, olha, mesmo que seja precário, quando você paga seu imposto, a gente te dá saneamento básico, te damos saúde, te damos segurança, cuidamos de você. A gente sabe que não é bem assim, mas é isso que alegam. Olha, essa estrada que você roda com seu carro, por mais cheia de buraco que esteja, ela foi construída com o dinheiro dos seus impostos. Então você tem que continuar pagando. Mas quando eles falam em estado mínimo, eles estão falando em cada vez te dar menos retorno. E privatizar tudo que é do governo e que o governo tem a obrigação de te fornecer. Agora, o governo abrindo mão de empresas que geram lucro para o próprio cofre público, quem vai começar a ter que encher esse cofre público? O lucro que era do governo vai passar a ser de empresas privadas. E você acha que o governo vai diminuir o seu tamanho? Você está vendo o governo diminuir o seu tamanho? Não, você não está vendo isso. Os gastos continuam gigantescos, estratosféricos. Então, aqui está a prova que o que eles vão fazer é criar novos impostos para sugar ainda mais de você. Está aqui, ó. Guedes defende desonerar empresas e criar nova CPMF com alicota de 0,2%. O ministro da Economia, Paulo Jegues, voltou a defender um novo imposto sobre as transações digitais nos moldes da antiga CPMF. Guedes disse em entrevista à Jovem Pan que a alicota seria pequenina de 0,2%. Um imposto à alicota pequenina de 0,2% sobre o comércio eletrônico. Tem uma capacidade de arrecadação bastante importante. Ou seja, o que ele está falando aqui? O que é essa enrolada toda? Quando você fizer uma compra aí no Mercado Livre, qualquer, até uma doação que seja para uma pessoa online, você vai pagar imposto agora, irmão. Ele já falou isso desde o comecinho do ano também. Vocês lembram? Até quando você precisou uma transferência de uma conta para outra, você pagaria imposto. Por quê? Porque o Estado tem em mente, os planos do Estado é esse, é privatizar todas as empresas que geram lucros estratosféricos para os cofres públicos. Eles vão privatizar, vão entregar isso a preço de banana para o capital privado, para os donos do mundo. Mas eles não pensam em diminuir o seu tamanho. Eles não pensam em diminuir os seus gastos. Então eles precisam manter a máquina pública funcionando e vão manter as custas do teu suor. Ponto final. Essa é que é a verdade e que não falam para você. Logo, logo, o Brasil vai ter uma grande prova disso, vai sentir na pele com os correios. Logo, logo, os correios vão ser privatizados. Acredito que será uma das primeiras empresas que será privatizadas. O frete, com certeza, deve ficar mais barato. O serviço vai melhorar. Mas o poder aquisitivo, hoje seu, que já é pouco, vai ser ainda menor. Porque o dinheiro, literalmente, vai deixando de circular dentro da nação e vai para fora. a nação vai, literalmente, empobrecendo. Não é apenas uma questão de melhorar ou piorar serviço. Se tivéssemos, porque o pessoal gosta de dar exemplo dos Estados Unidos. Não, mas o setor privado é que cuida dessas áreas da vida, não dos Estados Unidos. Mas o governo não é tão corrupto como daqui. Eles têm uma noção de patriotismo. Eles têm uma noção que, olha, nós precisamos manter a nossa nação forte, bem estruturada. e, nesse caso, eles taxam as empresas. Então, você coloca na mão de uma iniciativa privada, mas você taxa. Olha, vocês vão lucrar aí, não é? Vão administrar, vão ter todo o trabalho também de administrar. Mas aquele lucro que nós ganhávamos, tendo todo o trabalho de administrar, nós vamos continuar ganhando na sua gestão. Você vai ter que pagar tanto a nós aqui de imposto. É assim que um país sério faz, mas no Brasil não. Por quê? Porque rola corrupção. Por trás das cortinas, essas empresas dão grandes somas de dinheiro, grandes financiamentos a certos políticos, para que eles facilitem, justamente, essas privatizações e taxem o mínimo possível essas empresas. E é assim que é feito. Como você acha, meus caros irmãos, que esses deputados que logo, logo, vão pedir o seu voto, votam contra o auxílio emergencial sabendo que isso vai ser uma medida totalmente impopular? Me explica como é que eles fazem isso. Se você não sabe a resposta, eu te explico. Rola muito dinheiro para a campanha. Rola muito financiamento. verba partidária para esses caras. Não é de hoje que o governo faz isso. Isso aí não é um mérito só desse governo, não. Desde o governo Dilma, desde o governo FHC e desde o que você puxar antes. Olha, aprova essa medida para mim e os deputados que tiverem feito isso vão receber mais verba para gastar nos seus municípios. É assim que rola, é assim que funciona. E o povo, meu caro irmão, tem memória curta e esquece desses fatos. Esquece o nome desses caras e quando eles pedirem voto, vierem com aquelas carinhas bonitas falando justamente o que elas querem ouvir, elas votam de novo. Isso aqui é o pior. Eu vou salvar esse vídeo aqui, meus caros irmãos. Mesmo que ele seja deletado, mas eu vou deixar salvo aqui no meu HD essa lista que eu mostrei para vocês e eu vou fazer um desafio. Se Deus quiser, a gente todos estivermos vivos em 2022, 2023, a gente pega essa lista aí e compara quantos desses deputados que votaram contra o povo vão se reeleger. Eu já faço uma aposta aqui com você que mais de 70% desses caras se elegem de novo. Pode ter certeza disso, porque o povo no Brasil tem memória curta. Isso é fato, meu caro irmão. Infelizmente, isso é fato. É um povo idólatra de político. Por mais que não gostem de escutar essa verdade, é fato. Não tem o que negar. É triste a gente dizer isso, porque o mal existe, meu caro irmão. É normal. É normal. O mal sempre vai existir. Agora, o pior é ver pessoas que são prejudicadas justamente por esse mal idolatrar e apoiar o mal. Sabe? É muito triste isso. Então, meu caro irmão, eu vou ficando por aqui. Não tem nem mais o que falar. Só peço que você compartilhe. Quero agradecer aqui o nosso amigo Edmilson. Edmilson Moreira, que mandou a lista completa. Agradecer também ao Josuel Nascimento, que também mandou muita matéria pra gente. Muito obrigado, meus dois irmãos. Teve mais pessoas, mas eu estou destacando eles dois, porque foram os primeiros. Mas, diante de mão, meus caros irmãos, é muito triste o que está acontecendo aqui. E hoje, quem está falando a verdade é cada vez mais oprimido. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa, porque, diante desse fato aí, aquela história de e o PT isso e o PT aquilo, cai por terra, porque aqui fica comprovado que não tem isso de PT e PSDB e não sei o que, e não sei o que. Todos os pés, tudo junto. Os caras que se vestiam de vermelho, hoje vestem verde e amarelo. Então é isso, meus irmãos. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, comenta, quanto mais comentários tiver aí, mostrando o quanto você ficou indignado. Pode ter certeza que esses políticos canalhas vão ler os comentários. Então, desabafa, seja educado, mas desabafa, diga o que você sente ao ver isso. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e tamo junto. E aí